A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade... Está guardada nesses arquivos. Ao todo, seis atrações marcaram as homenagens aos 297 anos da capital. Comadre Inhara, personagem tão íntimo dos cuiabanos, deu as boas-vindas ao público. Agora eu estou de bambolê, dona, que eu estou com os porão no pé. Para mim é uma emoção grande participar do evento de aniversário de Minha Cuiabá, querida. Eu amo essa cidade, nasci aqui lá em São Gonçalo, beira-de-Rio, viu, moça? Sou cuiabada de Chapecruz. Tiago Mourão também fez a alegria da plateia. Interpretando um pescador, o ator brincou com os trejeitos e expressões do linguajar cuiabano. Porque o cuiabanês é uma linguagem que é única. Você consegue exprimir diversas sensações, sentimentos, através de um grunhido. Por exemplo, você quer falar para a pessoa assim, não, mas você está bonita hoje, onde é que você vai? Você pega e fala... É muito importante a gente trazer aqui os artistas da terra para valorizar num espaço tão bonito como esse. O grupo Alma de Gato apresentou oito temas nacionais. Gilberto Nasce ressaltou o caráter solidário do festival. Quando você canta, está exercendo a sua arte em contato com esse público amigo, ainda sabendo que o fruto do seu trabalho vai servir de alento para quem precisa, é a melhor coisa que tem. E aproveita para comemorar o aniversário de Cuiabá, essa cidade tão querida que nos dá tanta coisa boa. A cantora Ana Rafaela encantou o público com a interpretação de um famoso rasqueado cuiabano. Para mim é muito importante poder participar de eventos aqui em Cuiabá, que é a minha terra querida. Eu tenho muito orgulho de ser cuiabana. Recentemente eu fiz uma homenagem a Cuiabá, cantando um rasqueado da Dona Belinha, que faleceu recentemente, que se chama Comida Cuiabana, e se popularizou muito. Todo mundo que me encontra, ah, te vi no vídeo. Flávia Ribeiro, da Sala da Mulher, destaca a importância da parceria com os artistas cuiabanos. Nós da Sala da Mulher ficamos muito felizes com a iniciativa desses artistas e também com essa parceria que tem rendido frutos muito importantes e ações sociais muito importantes para nós. Então, esse ano, nós já conseguimos arrecadar duas toneladas que nós destinamos a mais três instituições. A pedagoga Aldo Rodrigues não perdeu a chance de vir ao teatro prestigiar os artistas e a cultura cuiabana. Já é a segunda vez que eu venho, o que me chamou a atenção foi para ver o grupo teatral Alma de Gato, né? Já tive o privilégio de assistir eles em outra ocasião e chegando aqui me deparei com esse espetáculo todo, né? Foi muito gratificante para nós. Gisele trouxe a filha Isadora, de sete anos. A vendedora conta que sempre está atenta à programação do teatro. Eu sempre venho com minha filha, porque teatro é cultura, ainda mais que é solidário para ajudar. E eu falo, tragam a família, está excelente, maravilhoso. Tietchan, toca o funk, hein? Vamos chamar a data, vamos lá! A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão Vespértil, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da...